Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu quero falar sobre as piores ações que você pode comprar. Então, esse vídeo não é uma recomendação de compra, não é uma recomendação de vendas, eu sou um youtuber e eu quero passar um pouco do meu conhecimento aqui. Então, como o nosso queridíssimo Luiz Barsi dizia, tem alguns setores que a gente não deve investir e eu discordo com ele em coisas, concordo com ele em coisas, o cara é o maior investidor pessoa física do Brasil, ele está fazendo isso desde antes de eu nascer, então a gente tem que respeitar um cara desse, né? Ele provou o seu resultado ao longo do tempo, mas algumas coisas ele fala e eu concordo e eu quero compartilhar com vocês. Então, o primeiro setor que eu não investiria e com certeza o top 1 que todo mundo fala para não investir é varejo, a gente teve aquele surto coletivo que Magalu era a melhor coisa do mundo e eles estavam escalando o negócio e tudo mais, ação de Magalu lá em cima, desdobrando 5 para 1, 10 para 1, a galera lucrando, todo mundo queria saber qual ia ser a nova Magalu. Magalu, eu não estava no mercado financeiro, mas eu ouvi esse movimento, eu senti esse movimento e a galera queria saber qual ia ser a nova Magalu e no fim a Magalu provou o que vinham dizendo. O varejo com as margens que a gente tem no Brasil, impostos e tudo mais, acaba sendo insustentável, um arrolamento de dívida, um empilhamento de negócio, é praticamente uma pirâmide e vai escalando, vai escalando até uma hora que fica insustentável e quebra. Então, a gente viu Magalu despencar, a gente viu esse escândalo da Americanas, a gente está vendo a Via Varejo, a Casas Bahia aí derretendo, varejo então é bem complicado, principalmente para você que está iniciando, para você que está começando, eu não recomendo comprar varejo. A segunda e a terceira, não recomendações, setores que eu não invisto e que eu recomendo para vocês não investirem também, eles estão ligados de uma certa maneira entre si. Então, um setor é as companhias aéreas, porque é um negócio que tem um custo de manutenção muito, muito alto. Então, você manter um avião, você manter essa operação de linhas aéreas, é um preço bem alto, eles estão diretamente ligados com cotação de dólar, com câmbio, toda vez aparece uma lei, uma nova regulamentação, tiraram bagagem, tiraram isso, tiraram aquilo, cada vez eles vão tentando enxugar custo, diminuir as coisas. Eu vi uma notícia esses dias que as empresas fornecedoras de combustível não estavam mais vendendo combustível a prazo para Gol, que ela só podia comprar à vista combustível, então isso com certeza é um sinal de alerta vermelho. Então, aí, comprar Gol, comprar Smiles, comprar Azul, eu acho bem complicado, não recomendo companhias aéreas. E o nosso final, que eu acho que é a cereja do bolo, é turismo, foi um setor que apanhou feio aí durante a Covid, porque ninguém podia sair, ninguém podia viajar. Então, CVC, Smiles, a gente teve a nossa querida, não estava listada na bolsa, mas a Urbis, aí as Hot Milhas quebrando, acabou aquele milagre das milhas, eu fiz um vídeo falando sobre isso, que era sustentável, mas tinha muito vendedor de curso aí que falava que você ia ganhar 1.500, 2.000, 5.000 reais vendendo milhas aí, mas o milagre das milhas acabou. Talvez volte aí com o tempo, mas, com certeza, esse top 3 aí, principalmente para quem quer investir no longo prazo, são ações que é melhor evitar. Se você está começando agora e caiu nesse vídeo, parabéns, você está buscando conhecimento, está buscando sabedoria, então deixa o like aí no vídeo. Então, são esses setores para não se investir na bolsa. Ah, tem outros piores, tem outras empresas ruins que são pontuais, mas esses setores, qualquer uma, com certeza, não é um bom começo, não é um bom investimento. Beleza? Então, era esse o meu recado de hoje. Está gostando dos vídeos, está gostando do canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Quer entrar no nosso grupo de WhatsApp sobre investimento? Link aqui na descrição. Quer comprar meu curso sobre investimento? Link aqui na descrição também. Valeu, tenha uma ótima noite, tchau, tchau.